Ae, esse é o DJ HMZN, caralho, o moleque sem limite, porra DJI, caralho Vem fudê com a nossa tropa, aqui você vai ser bem Seu cara amado, sim E louco também Vem fudê com a nossa tropa, aqui você vai ser bem Vem fudê com a nossa tropa, aqui você vai ser bem Ae, esse é o DJ HMZN, caralho, o moleque sem limite, porra DJI, caralho Vem fudê com a nossa tropa, aqui você vai ser bem Vem fudê com a nossa tropa, aqui você vai ser bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL